E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBair45, beleza galera? Boa tarde para cada um de vocês Galera, para quem não viu, eu fiz duas versões de hack do Resident Evil Gun Survivor Uma com a versão americana, em inglês, e uma com a versão dublada feita pela equipe NamesFundubs Agora esses dias atrás que eles fizeram uma dubragem que ficou muito boa, tá bom? Então eu fiz um hack tanto na versão com a dubragem, tanto com a versão em inglês Então para quem não viu ainda, dá uma olhada aí no canal que está aí, tá bom? Os dois últimos downloads que eu fiz, tá bom galera? E também galera, eu vou estar trazendo aí hoje ou amanhã mais hacks para vocês, tá bom? Infelizmente galera, eu não consigo atender a todos Meu tempo é bem limitado, é pouco tempo mesmo que eu tenho Então eu não posso infelizmente ficar o dia inteiro na frente do PC, não tem como Apesar que eu fico todo dia, meu dia todo durante em casa cuidando da minha mãe Mas eu tenho que dar toda atenção para ela, né? Para quem não sabe, minha mãe teve AVC Eu cuido dela durante o dia, praticamente 24 horas por dia Mas o tempo que eu tenho livre é o tempo ao qual eu faço os hacks, tá bom? Então aos poucos eu vou fazendo diante daquilo que eu posso, tá bom? Mas assim que eu vou podendo, eu vou trazendo para vocês os títulos a qual vocês pedem E os quais eu já tenho marcado em uma lista que eu fiz, tá bom galera? Então é isso aí, até mais e valeu, falou! Ah, não esquece de deixar o like e compartilhar o canal, tá bom galera? Valeu! Tchau! Tchau!